Menina, tão bem. É tudo tão... Ah, eu vou filmar você passando. É tudo tão... Vocês acham que é uma coisa ou outra. Você nunca pode ser uma pessoa. A casa é a síntese da gente. Mas a... Mas a gente nunca consegue sintetizar o que a gente é, assim, na gente. Eu sou a Iran agora. A Iran e me. Ninguém nunca entende o nome. É tipo... Tem gente que vira e fala assim, ah, é Maria ao contrário. Eu... é. Eu tô usando o meu sobrenome, Gama. Porque... Eu só... Acho que eu me sinto bem livre pra usar o meu nome e da estética que eu quiser. Até porque ele é não binário. Eu... Eu gosto, assim. Eu gosto. Cara, eu já briguei muito com os meus pais. Eu... Eu achava que eu tinha que suprir alguma expectativa deles e acabei diminuindo totalmente o que eu pensava aí sobre mim e o que eu queria agir, o que eu queria fazer. E daí, assim, eu fui criada muito com esse negócio de, tipo, não tem o gênero. Mas minha mãe chegou pra mim um dia e falou assim, eu te criei pra ser mulher, ter filho e cuidar de casa. O meu pai, ele tenta falar o meu nome social, às vezes. O meu pai aceitou muito fácil também a minha forma de relacionar. Eu ajo naturalmente e... Vêm perguntas naturalmente e eu acho que... Tô lá, vou respondendo conforme eu vou me sentindo confortável. Porque eu também... Cara, a minha família é muito foda. Quando eu tinha 15 anos eu falei pros meus pais. Eu tô apaixonada e, num momento, eu tô apaixonada por um garoto. E eu não sei o que você acha disso, mas eu queria ser sincera com você, como eu sempre fui. Eles são muito a favor do amor, como eu, assim. Então, tipo, eles me amam e a gente se ama e isso é o suficiente. Não importa os caminhos, né? Não importa as orientações ou... Enfim. As divergências também de opinião, né? E aí, quando você começa a ser sincera, eu acho que isso em todas as relações que você tem. Eu fui muito sincera com os meus pais, então eu acho que eles me devolvem isso, sabe? E eles devolvem isso numa confiança mútua, sabe? É muito comum as pessoas confundirem o meu gênero. Aham. Assim, em alguns momentos mais e em alguns momentos menos, mas é uma coisa que me acompanha, assim, há tempos. Tipo, eu vim de uma cidade pequena, vim de Muriarré. É uma cidade de 180 mil habitantes. E quando eu era nativa de lá, eu era, obviamente, outra pessoa, completamente diferente. Eu não tinha passado por tudo isso. Então, toda vez que eu volto pra lá, tipo, passar o fim de semana, é, tipo... É um choque muito grande pra população de lá, assim. Tipo, eu acho que ela fica mais tranquila em eu ser uma coisa não definida num meio termo do que se eu me definisse como lésbica, entendeu? Tipo, a Juliana é lésbica, a Juliana é possexual, então... É, isso quer dizer que em algum momento ela vai ser hétero, nem que se ele por, tipo, três horas. Então, nesse sentido... É uma lógica muito louca dela, mas faz sentido pra ela, eu tô acertando. Até porque tem que existir uma relação de respeito. A relação que você tem com a sua família vai refletir em todas as relações que você tiver na sua vida. Porque você tá nesse meio social desde que você é pequena, sabe? E é por isso que eu tenho trabalhado em saber respeitar e falar com a minha família. Sem ter muito pudor, mas também sem ser de uma forma agressiva. Quando a gente cresce, a gente começa a ter uma visão mais crítica das coisas, né? E aí, num certo momento, eu resolvi parar de depilar. Minha família é meio conservadora, então... Eu achei que eles fossem me encher muito saco em relação a isso, reclamar muito. No final das contas, foi bem mais tranquilo do que eu pensava, porque surgiram algumas perguntas e tal, mas eu sempre respondi da maneira mais simples possível, sabe? E sei lá, no final das contas, eu nunca me importei muito com meus pelos. Eu sempre fazia esse tipo de coisa por causa da pressão externa, sabe? Tanto, tipo... Fazer o que vem com mais naturalidade pra mim, mas às vezes é muito difícil, porque eu não consigo nem me enxergar às vezes. Com todo o movimento que acontece. Eu acho que isso é o que falta mais no mundo de hoje em dia, assim. A pessoa saber se enxergar sem... Sem ter que prestar atenção no olhar do outro. Pra isso. O que o outro tá falando, o que o outro tá ouvindo. É agradável pra mim perceber que as pessoas veem isso, sabe? Não é só uma sensação minha. Eu tô externalizando isso, sabe? Eu acho que as pessoas mais velhas, né? Que lidam com o que tá sendo mostrado pela mídia, etc. Então, acaba que falam muito pouco de trans, de nominários, sabe? Então, acaba que as pessoas não entram em contato com isso e vão ter muito mais dificuldade de lidar com esses papos. Isso é um problema que muitas pessoas que fogem da esportometria binária, sofrem, que é tipo... Ah, achar que a sua mãe nunca vai entender isso. Mas, tipo... É a mesma coisa que você não explicar pra criança, porque ela pode colocar no dedo, mas... Ah, porque a criança não vai entender isso. Tipo, são seres humanos, cara. Tem capacidade de comunicação. Exato. Eles vão entender se você explicar. Então, tipo, durante muito tempo eu fiquei nessa manhã. A mãe nunca vai entender isso. Quanto tempo você demorou pra se aceitar? Pode ser o mesmo tempo que as pessoas ao redor demorem pra te aceitar também. Tipo, pensa no processo seu de autoaceitação e entende que, no meio de que você teve o seu tempo, as pessoas ao redor também têm o tempo delas. Sim. Eu me sinto invisível, porque eu não sou. Eu não tenho um gênero definido. E eu ando de bike. O bike não é um milho de transporte. Não. Você não pode andar na calçada e você também não pode andar na rua. Exato. Você também tá na porra do entre, sabe? Exato. Eu levo filho todos os dias e eu sinto a mesma coisa, tipo, como se eu estivesse levando um... um peta-deca, assim, na orelha, porque... Ei. Ei. O que é que você é? Você não faz parte disso aqui. É, você não faz parte de nada. Você é um menino, você é um menino. Você é um menino. Isso aqui. E eu falo o meu nome, porque as pessoas se apresentam e falam, porra, mas nem o seu nome eu consigo saber quem você é, qual o seu sonho. Pra que você quer saber? O que é isso? Por que você é tão importante, sabe? Relaxa. Eu não sou um boceto, eu não sou um pinto, sabe? Exato. Isso não é tudo que eu sou. Para, relaxa. Ai, porra. Eu acho que... Não sei muito o que falar sobre... Sobre isso. Porque, assim, é uma coisa que fica na nossa cabeça, né? Só a gente sabe o que a gente é, muitas das vezes. Porque o trans no binário não é reconhecido. Então as pessoas sempre tentam te ler como homem ou como mulher. Existe a roupa que você se sente à vontade. Existe a roupa que você não se sente à vontade. E ela não é atribuída a um gênero. Sabe? Ela é atribuída ao que você acha que... Que lhe cabe. Às vezes é uso saia. Às vezes uso bermuda. E qual o problema? Exato. Tá tudo bem, é só uma roupa, sabe? Uma sociedade tende muito a separar as coisas em feminino e masculino, né? E é sempre muito binário. Por quê, sabe? Isso enfraquece muito a individualidade das pessoas, sabe? É muito ruim. E aí tem aquela coisa bem... Bem conservadora. De que a mulher tem que se cuidar mais e não é lá lá. E aí quando o homem se cuida, ele vira metrosexual. Porque tem que categorizar tudo, tudo. Tudo tem que colocar em caixinhas. Porque tudo tem que ter nome. As pessoas não conseguem ser livres para ser o que elas são. Elas têm que entrar nas caixinhas, sabe? É o seguinte, eu acho que essa categorização transforma as coisas. Na verdade, você não está categorizando por categorizar. Você está categorizando, pelo menos na nossa sociedade, as pessoas categorizam e tendem a classificar. Então, você bota a qualidade em umas coisas e tira a qualidade de outras, entendeu? E isso é muito ruim, sim. É totalmente desnecessário, causa uma desigualdade enorme. E... sei lá. E não é uma coisa que exclui as minorias, entendeu? As próprias minorias tendem a se categorizar e a se classificar. Para que não seja cobrado nem pré-definido que há um gênero que você possa se definir, que não seja imposto. Acho que o principal problema não é haver dois e mais gêneros, sim, eles serem impostos. Estou te lendo como, então não estou te constitucionando como. Ah, você é mulher, mas... Você está me lendo como mulher, isso não quer dizer que eu sei. Ou se eu sou, não do jeito que você está pensando que eu sou. Cara, você está ali para botar a sua cara, para poder mudar, para poder tentar fazer o que você é, ser uma coisa normal. Só que, tipo, eu sou uma pessoa, eu estou vivendo, eu estou no mundo também e eu só quero viver, cara. Todo mundo é normal na realidade, porque todo mundo é... cada um tem suas particularidades. Todo mundo difere um do outro, ninguém é igual, ninguém é perfeito. É exatamente essa ideia de, tipo, fugir do binário, de gênero, e mostrar que a gente pode simplesmente só ser. A gente é. Ela me chama, que não é só ser. Ela vai lá ser mesmo. Oi. E caralho. Ela vai lá ser. 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 Obrigado.